Olá pessoal, pessoal do YouTube que está sempre seguindo o canal Custódio Plantas do Meu Quintal. Quero primeiro agradecer a vocês e também quero dizer obrigado por estar sempre olhando os vídeos e também compartilhando. Ok? Nesse vídeo então vou estar mostrando pessoal, olha só, as batatinhas bebês que saíram lá onde eu plantei, nos vasos, nos baldes, como eu havia mostrado em outros vídeos. Mas olha, estas são as batatinhas bebês, pequenininhas, certo? Olha só, para fazer conserva, foram bastante que saíram. Agora, olha que legal também, no balde e nos vasos grandes, olha já as outras que saíram, olha. Essas são as maiores, olha que legal, olha. Interessante. Para mim foi a primeira experiência que eu tive plantando batata nos vasos, baldes e me resultou bem, eu achei interessante. Então vocês poderão também fazer igual, se vocês podem, botar num vaso só para curiosidade. Vai ser bem interessante, vai ser bem interessante, vai ser uma experiência legal. Então vocês podem ver que foram bastante, olha. Certo? Então fica aí a dica. Planta batata inglesa nos vasos, nos baldes grandes, deixa bem drenado a terra. Nos vídeos anteriores eu mostro então como fazer, vocês podem então estar olhando outros vídeos. Ok, pessoal? Assim também, eu gostaria novamente de pedir a vocês que se você já é inscrito no canal, continue dando um like, dando um joinha. E se você ainda não é, clica aí no sininho para que vocês possam receber mais notificação. Então dê um joinha, dê um like, toca no sininho, porque senão vocês não recebem vídeos instantâneos, né? Assim que eu lanço no YouTube, se vocês não tocou no sininho, então vocês não vão receber, vão perder. Certo? E se vocês gostaram então, dê um joinha para mim, clica aí. Aperta o sininho aí, toca o bichinho. Valeu? Um abraço a todos vocês.